em que o IDP tem a honra de receber aqui o doutor Nuel Verbaral. Quais dispensas a apresentação e nós vamos ver de forma que a nossa agradável atividade em que o IDP tem a honra de receber aqui o doutor Nuel Verbaral. Quais dispensas a apresentação e nós vamos ver de forma resumida e se admirar muito. O doutor Baral é secretário do Comércio e do Instituto de Desenvolvimento do Comércio, doutor em Direito Internacional pela USP, pós-doutor pela Georgetown, do Instituto de Desenvolvimento do Comércio e do Instituto de Desenvolvimento do Comércio. O que nós temos aqui é a oportunidade de discutir e de ouvir esses temas de alguém, das raras pessoas, que atuam e atuam de forma muito competente, no meio acadêmico, nas questões matérias e agora, ainda mais, a questão prática, respondendo pela Secretaria de Direito. Então, doutor Baral, nossos agradecimentos e vamos passar a palavra a quem tem. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da professora Luiziana, da Poderia de Fim, e contar aos senhores. O tema que eu proposto é, principalmente, a questão da estratégia de defesa comercial no Brasil e como é a operacionalidade da defesa comercial no Brasil. Eu queria muito agradecer o convite. E eu queria perguntar o seguinte, eu tenho uma apresentação relativamente breve, um pouco mostrando a estrutura e alguns fatos recentes do CFM de defesa comercial, e nós poderemos seguir a medida de perguntas e ouvir com a discussão dos senhores, porque nós possamos aprofundar em algum tema com maior entrevista. Eu não sei qual é a experiência que os senhores tiveram já com a defesa comercial, por isso, de uma apresentação mais genérica, chegando depois a alguns temas, a alguns problemas mais decorrentes. Evidentemente, tudo o que eu disseram aqui não poderá ser usado como a mídia cultural. Eu estou falando de nível pessoal e as opiniões aqui são pessoais. Então, passando um pouco... Bom, então, um pouco a contextualização do problema. O Brasil, como os senhores sabem, até o início da década de 90, foi um país bastante fechado com o comércio internacional. A partir dos anos 90, houve uma abertura do mercado brasileiro. Isso aumentou os fluxos comerciais e aí toda a discussão sobre se os fluxos comerciais são de forma leal. Há também discussões sobre o desvio de comércio, ou seja, o fato de que, principalmente em época de crise, com retração dos principais mercados, possa haver um desvio de mercado de risco para o Brasil, para o mercado brasileiro, que é um mercado de crescimento. E, do outro lado, os questionamentos brasileiros com relação a barreiras impostas contra produtos brasileiros no exterior. Então, a indústria nacional, os temas relacionados à indústria internacional envolvem dos dois lados. De um lado, a concorrência com produtos importados que entram no país. E, de outro lado, as barreiras existentes contra as exportações brasileiras. E aí, quais são esses problemas? E eu queria um pouco supor isso, porque quando se fala de defesa comercial, as pessoas confundem um pouco as coisas. Na verdade, quando nós falamos de defesa comercial, nós estamos falando daqueles mecanismos autorizados pela OMC para a proteção da indústria nacional dentro de condições específicas. Algumas pessoas confundem isso com defesa contra fraudes. Há um sem número de práticas fraudulentas do comércio internacional que não devem ser confundidas com defesa comercial. Então, um pouco separando isso, quais são algumas violações que existem que não são defesa comercial? Há algumas medidas, algumas práticas para minimizar os efeitos tributários. Por exemplo, o subfunturamento. Isso é uma prática coibida pela Receita, que se refere a uma declaração falsa de valor para fins de incidência tributária. Outra prática, violação da legislação com importações ilegais. É o caso, por exemplo, de pirataria. Outra prática, e aí sim nós estamos falando, defesa comercial, são as práticas que ensejam a aplicação de alguns contribuídos. É o caso de antidanto. E, como regra geral, não se pode, eu vou voltar nisso daqui a pouco, não se pode aplicar uma barreira ao comércio internacional em razão do competidor estrangeiro ter maior eficiência. Falando, então, quais são alguns casos de fraude? Subfunturamento, como eu mencionei, é a prática de declarar um valor menor do que o real da importação, e aí você incide, diminui o tributo incidente e gera uma vantagem desleal sobre o produto brasileiro que paga todos os tributos. Falsa classificação fiscal, ou outro tipo de fraude, que é quando se declara um produto em outra NCM, em outra classificação fiscal, muitas vezes em razão de uma língua melhor para aquele produto, ou então para fugir de algum tipo de controle governamental. Um exemplo típico, até o ano passado, nós tínhamos cotas de importação de produtos têxteis na China, para alguns produtos têxteis. O importador fazia a importação e declarava outra NCM que não estava sujeita a cópia, como forma de fugir do controle. Então, aqui também, evidentemente, tem uma vantagem desleal em relação ao competidor nacional. Outra fraude é a falsa declaração de origem. Então, para fugir de uma cota de licenciamento, ou até para se beneficiar de um incentivo fiscal, o sujeito importa da China e declara que a origem é a Argentina ou é o país da Láctea. Bom, aí tem a discussão sobre a origem não preferencial e como controlar as condições de origem não preferencial. Inclusive, esse é um debate que nós temos conhecido. A falsa declaração de origem, contrafação, e aqui nós estamos tratando de violação de propriedade intelectual. São os produtos falsificados, em geral, ou falsificação de marca. E aí, o problema que nós temos, que é o controle. Não existe hoje no Brasil um mecanismo administrativo para defender patentes. Há, sim, fiscalização no que se refere à importação de marcas falsificadas, mas não patentes. Essa é a discussão. Há pedidas judiciais, mas não administrativas. Além do caso de pirataria, que é o caso de obra protegida por direito autoral. Evidentemente, a pirataria gera prejuízo para a indústria, para o Estado, para os consumidores. É outro tipo de problema enfrentado. E aí, vejam bem, todos esses casos que eu mencionei, subfaturamento, falsa classificação fiscal, falsa declaração de origem, contrafação e pirataria, são casos típicos de fraude no comércio internacional. Até agora, nós não estamos falando de defesa comercial, propriamente dito. Esses casos são casos de fraude. A maior parte deles sujeita, inclusive, a ações penais. Agora, nós temos outras situações, que são situações nas quais não há uma fraude, propriamente dita. Mas se permite que o país importador possa impor uma sobretaxa, além daquela acordada nos acordos internacionais. E aí nós temos a prática de dumping, por exemplo. Ao contrário do que se vê, que eu leio muito na imprensa, dumping não é a venda abaixo do preço de custo. E essa é a definição que normalmente se vê, e é uma definição equivocada. Na verdade, a venda abaixo do preço de custo, para tentar quebrar o concorrente, é o que se chama de preço predatório. E o preço predatório, ele está sob a égide do direito da concorrência. Aí é um problema da Lei 8.8.4 e do CART. O dumping é, a definição correta, é a venda abaixo do valor normal. O que é o valor normal? O valor normal, normalmente, é o preço praticado no mercado de origem. Em outras palavras, uma siderúrgica brasileira vende o aço no Brasil, por exemplo, a 100 dólares a tonelada. E vende nos Estados Unidos a 80 dólares. Isso considerando o preço do ex-fábrica, tirando impostos, transporte, segura, etc. Aí nós temos a prática de dumping. Ele vende no mercado estrangeiro, abaixo do preço que pratica no seu mercado nacional. Isso é a prática de dumping. No caso, com o exemplo que está dado aqui, no mercado de origem na Índia, o preço é superior ao praticado no Brasil. Aqui, há dumping e, havendo dumping, pode ser aplicada a medida de dumping, de acordo com as leis da MC. Além da prática de dumping, que é, seguramente, a medida mais utilizada no termo de defesa comercial, nós temos a hipótese também de medida compensatória. A medida compensatória, que é outro termo, que às vezes tem dúvida de interpretação, a medida compensatória é aplicada no caso de subsídio. Ou seja, o produto chega ao Brasil, tendo recebido um subsídio no país de produção, no país de origem. Em razão disso, pode-se aplicar uma medida compensatória, já que ele tem uma vantagem artificial. E aí, havendo dano à indústria nacional, se pode aplicar uma medida compensatória. Essa é a segunda medida de defesa comercial. A terceira medida de defesa comercial, também permitida pelo MC, é o caso de salvaguardas. Nesse caso, nós temos uma importação decorrente da evolução imprevista das circunstâncias. É o chamado artigo 19 do GAT. Não há uma deslealdade propriamente dita, mas o aumento de importações é tão rápido, é tão imprevisível, que causa um prejuízo grave à indústria nacional. E aí, você também pode aplicar, o país importador pode aplicar uma medida de salvaguarda. Todas essas são medidas temporárias. No caso da salvaguarda, é uma medida que pode ser aplicada por cinco anos mais cinco. É quatro anos mais quatro, mas na prática é vida cinco, porque tem investigação. Ela pode ser aplicada por um período temporário, para proteger, durante aquele período da indústria nacional, para que a indústria se acostume com a concorrência, para que ela possa se preparar para enfrentar a concorrência. Então, quando nós falamos de defesa comercial, nós estamos falando dessas três situações. Dumb, subsídios ou aplicação de salvaguardas. Há outras situações que não são, como eu disse, também não são de defesa comercial, mas que às vezes são invocadas. O produto importado não atende os requisitos técnicos, seja o requisito de método, da Anvisa, por exemplo. E aí, além do risco à indústria nacional, risco inclusive aos consumidores. Outras situações, quando há falta de regulamentação. Então, há uma falta de regulamentação no produto. E aí, pode haver importação de má qualidade, gerando danos, inclusive, ao meio ambiente. E aí, tem uma questão que às vezes acontece, que é o seguinte. A indústria nacional chega para a gente e diz o seguinte. Olha, chega a Secretaria de Construção e diz, estão importando tal produto da China, esse produto é uma porcaria, está contaminando o meio ambiente, está atingindo o consumidor. Eu quero um regulamento técnico. Para elevar o nível dessa importação. Não, tudo bem. Mas você vai ter que cumprir também. Não, eu não quero. Exatamente. Regulamento, ou seja, a anunção é, regulamento dos olhos dos outros é refresco. Então, a dona quer, e não é possível, né? As regras da OMC, nesse caso, são as regras do TBT e da SPS, do Aborto, dos Países Técnicas e medidas sanitárias, exigem o princípio do tratamento nacional. Você só pode exigir do produto importado, se exigir também do seu próprio produto. Isso nós falamos da importação. No caso das exportações brasileiras, é a utilização de barreira não trifária em desacordo com as normas previstas nos acordos internacionais. Ou seja, nós temos, atuamos também, defendendo as exportações brasileiras quando são utilizadas medidas protecionistas contra produtos brasileiros. E aí, uma outra lição dos senhores. Quando nós aplicamos, é atuando contra concorrentes brasileiros. Quando eles aplicam, é protecionismo. Alguns aspectos institucionais relacionados a esse tema. Primeiro, quem é que decide a aplicação e regulamenta boa parte dessas medidas? Como os senhores sabem, o Brasil tem uma estrutura diferente e muito interessante. O Brasil criou, ao contrário de outros países que dependem de um único ministério, ou, às vezes, até do primeiro ministro, do presidente. No caso do Brasil, foi criada uma estrutura colegiada. Nós temos a Câmara de Comércio Exterior. A Câmara de Comércio Exterior é presidida... Bom, ela é formada por sete ministérios. Ministérios das Nações Exteriores, desenvolvimento, desenvolvimento agrário, casa civil, planejamento, agricultura e Ministério da Fazenda. E ela é presidida pelo ministro do Desenvolvimento. A Câmara de Comércio Exterior se reúne mensalmente e decide os grandes temas do comércio exterior brasileiro. Acordos internacionais, ações da OMC, aplicação de medidas de defesa comercial, de dama, etc. Tudo isso, a decisão final é da Câmara de Comércio Exterior. Dentro do Ministério do Desenvolvimento, tem quatro secretarias. A Secretaria de Comércio Exterior, por sua vez, tem cinco departamentos. Ele tem quatro, mas nós tivemos mais um recentemente. Então, dentro da Secretaria de Comércio Exterior, nós temos o Departamento de Planejamento, que cuida da balança comercial e estatística, o Departamento de Negociações Internacionais, o Departamento de Comércio Exterior e o Departamento de Defesa Comercial. O Departamento de Defesa Comercial é o Departamento responsável pelas investigações. É ele que vai investigar se há prática de dano, se há prática de subsídios contra subsídios que ativem a produção brasileira e se é o caso de aplicação anual. A legislação específica, então, dá ao DECOM a competência para a investigação subordinada ao Secretário de Comércio Exterior e o Secretário de Comércio Exterior é que apresenta os casos ACAPEX, sugerindo ou indicando ou não a imposição de não ter nada de medida. A decisão final é da ACAPEX. Há casos em que, ou seja, a ACAPEX não pode impor uma medida de defesa comercial sem a prévia investigação e sem a indicação do Secretário de Comércio Exterior. Mas a ACAPEX não é obrigada a impor a medida. Há vários casos em que a Secretaria de Comércio Exterior indica a imposição de uma medida de banco vai para a ACAPEX e na ACAPEX há o que se chama de interesse nacional. A ACAPEX, com base no interesse nacional, pode não aplicar a medida ou pode reduzir a margem, porque normalmente é aplicada uma margem, uma alíquota adicional à lei do imposto de votação. E a ACAPEX pode, por exemplo, sugerir uma margem de 30% e a ACAPEX reduzir até as ou assim. A ACAPEX é pertinente. Aqui a estrutura da conta, um pouco apagada, mas é uma estrutura que conta com algumas coordenações e coordenações geradas para atender por área cada uma das demandas. O Brasil teve um crescimento muito grande nessas ações de defesa comercial. Para vocês terem uma ideia, o Brasil até 1995 tinha tido um caso só na história, que foi o caso da corrente de bicicleta. Depois disso, o Brasil começou, e o Brasil historicamente sempre sofreu muito antidame, principalmente antidame, contra as explorações brasileiras. Depois que entrou no MC e abriu a ACAPE, o Brasil começou a utilizar mais essas medidas. Então, o Brasil está hoje entre os seis maiores usuários mundiais. Nós temos hoje uma resposta sempre a ACAPE, porque hoje, medidas em vigor, nós temos aplicadas 30 medidas pelo Brasil e temos 30 medidas aplicadas contra a exportação de brasileiros. Então, o Brasil é um grande usuário que também continua recebendo muito medidas no exterior como exportação de brasileiros. Só nesse semestre ainda não foram aplicadas, mas só nesse semestre nós tivemos 10, 15 medidas, 15 investigações abertas contra a exportação de brasileiros. 10 dessas investigações são, dessas 15, são da Argentina. Bom, nós criamos também a chamada Coordenação Geral de Defesa da Indústria. A Coordenação Geral de Defesa da Indústria, ela congrega, então, essa parte de normas e tem como atribuição dar apoio ao exportador investigado do exterior e também esclarecer as medidas de defesa comercial. O que acontece na prática é o seguinte, por que nós criamos essa coordenação? A indústria nacional chega, o nome do Ministério, que diz eu não aguento mais a concorrência este mês. Esse é um discurso típico. E aí, meu irmão, qual é seu problema? Porque, claro, muitas vezes, e é um número recorrente de vezes, nós temos problemas de fraude. Grande parte é problema de fraude. Nós temos um trabalho muito próximo com a Receita Federal no que se refere ao combate ao estruturamento, a oração à bandeira, a troca de informações para combater fraudes. Muitas vezes a indústria chega, não, eu quero um antidame. Você quer um antidame? Pelo quê? Eu já tive uma situação, eu já tive uma situação de um grande, um grande empresário brasileiro que, de um lado, tem um problema da mentalidade do próprio país, que ficou fechado no tempo. Esse empresário chegou e disse olha, eu quero contar com a fábrica que está o produto, é o produto químico, que não é produzido hoje no Brasil. Eu quero contar essa fábrica no Nordeste. Eu falei, ótimo. O produto que o país não produz, é mais no Nordeste, a gente quer desenvolver o Nordeste. Invista, faça nisso. Ele, não, mas eu já tenho um problema. Hoje, o preço do chileiro é muito mais baixo do que o meu. Então, eu quero um antidame preventivo. Eu falei, não existe. Não existe antidame preventivo. Até que, para aplicar uma medida de defesa comercial, você precisa, no caso do dump, do anti-dump, do dump, do dump e do nex de causalidade. Você não tem dump porque você não tem nem a fábrica. E muito menos o nex de causalidade. E, no investidor possível, eu não posso garantir, você tem que montar uma fábrica, você tem que ser eficiente. E ele se virou para mim e disse, mas você quer que eu curra o risco? Eu falei, bom, tem um negócio que se chama capitalismo. O capitalismo se baseia no pressuposto, no risco. da recompensa pelo risco. Quem faz guerra preventiva é o ex-presidente americano. Não existe medida preventiva. Por isso, o país pode ter medidas de política industrial. o Brasil tem política industrial no sentido de dar alguns incentivos fiscais, principalmente para as regiões menos desenvolvidas, de tentar atrair investimentos em construção de infraestrutura, de ter mecanismos de financiamento, também de pedecer política industrial, para tentar que a indústria brasileira seja competitiva e atrair investimentos para o país. Mas você não pode barrar importações estrangeiras sem ter o devido processo legal para os casos. então a ideia da defesa da coordenação é a defesa da indústria orientada para os interesses estratégicos do Brasil, com a indústria nacional que seja de fato competitiva e com acesso aos mercados prioritários. Aqui um pouco do que eu já falava que existem limites à atuação do governo do comércio exterior. Esses limites à atuação do governo são principalmente da OMC, mas também dos acordos regionais com o Brasil que vem assinando. Sempre lembrando que esses acordos primeiro não são obrigatórios, o Brasil assina se quiser. E de outro lado eles são recíclos. A garantia de ter essas limitações de atuação do Estado é de que os outros países também tenha essa limitação. Então, limites à atuação do Estado as primeiras delas estão na Constituição quando consagre a solicita limita e concorrência e que o Estado deve ser um agente normativo e regulador. E suas funções são fiscalizar, incentivar e planejar. Algo tem que ser sempre lembrado a uma parte da indústria brasileira. Depois que nós estamos nós temos que obedecer em todos os níveis os compromissos firmados pelo Brasil tanto no OMC quanto no Mercosul como nos acordos de complementação econômica da LAD quanto nos demais acordos de comércio que o Brasil vem firmando. Esses compromissos eles têm regras e limites para a atuação no sentido de conter importações que possam afetar a indústria nacional. E vamos falar o Brasil e isso pode parecer óbvio para muitos dos senhores que estão nessa sala mas para uma boa parte da classe dirigente brasileira não é óbvio que o Brasil não possa simplesmente barrar a importação. O Brasil não pode. Nós temos limitações internacionais ao que o governo pode fazer em termos barrar a importação. E evidentemente cada acordo internacional visa justamente a promover mais comércio e permitir que o Brasil exporte aquilo no que é mais competente no que tem mais eficiência. Evidentemente o outro país também está fazendo uma boa para poder exportar mais para o Brasil. Então é muito comum que vários setores venham reclamar aqui em Brasília e dizer que não concordam com o acordo internacional. Eu recebi há pouco de uma grande denotação de parlamentares que chegou e disse olha o nosso produto lá do Rio Grande do Sul não consegue concorrer com o Chile produto chinelo. Então nós queremos que vocês denunciem o acordo com o Chile. Eu falei só isso quer um cafezinho também? Não em primeiro lugar quem tem acordo com o Chile não é nem o Brasil que vai ver com o Sul. Em segundo lugar esses são os poucos produtos que o Brasil importa no Chile. Então se houver dumping se houver uma possibilidade de aplicação de subsídios se houver uma concorrência desleal ou fraude nós vamos combater. Agora simplesmente porque com alguns setores reclamando nós não podemos rasgar o tratado do Brasil porque não é de empresa do Brasil. E isso muitas vezes evidentemente não é o processo principalmente para quem está sofrendo a concorrência. Então as regras nós temos regras então para aplicar medidas de defesa comercial nós temos regras para estabelecer licenças automáticas nós temos regras praticamente impedindo a imposição de cotas nós temos para criar uma barreira técnica o Brasil tem que comprovar que essa barreira técnica está fundada na proteção à saúde ao consumidor etc e a mesma coisa para exigências sanitárias. Algo que nós sempre lembramos é o seguinte o Brasil faz parte de um conjunto de acordos internacionais no Brasil está tentando aprofundar esses acordos internacionais nós temos várias negociações em curso os acordos que o Brasil tem não serão denunciados a não ser que haja uma mudança muito abrupta da política comercial brasileira que eu particularmente convido não vai haver denúncia de acordos internacionais dos quais o Brasil faça parte e ao mesmo tempo o setor o setor privado tem que acompanhar as negociações em curso essa semana aconteceu isso um determinado produto químico veio reclamar conosco que grande parte da cadeia paga 16% de importação mas que aquele produto químico tem 0% e nós fomos ver eu tinha dado a ouvir isso antes isso foi negociado na UFDALAT com vários países da América do Sul e eu informei para a empresa só tem duas empresas que já vem no Brasil e informei para a empresa olha isso aqui no Brasil já negociou e vocês não acompanharam e a reação do presidente da empresa foi dizer não eu não estava nessa empresa na época eu falei bom já foi negociado já foi negociado e o Brasil está fazendo várias negociações nós temos negociação em curso com a Turquia com a Jordânia com o Marrocos talvez haja lançamento de negociação com o Europeu com o México etc e muitas vezes claro a indústria nacional tem que se manifestar se por acaso não concorda com determinado item que está sendo negociado quanto a cotas nós temos algumas cotas de cotas mas em geral a regra geral é de que hoje é proibido colocar a cota há outro debate também muito presente volta e meia chega uma indústria na secretaria e diz olha olha aqui olha aqui as fotos da produção na China olha o que eles fazem imposto trabalhadores não é uma concorrência leal eu falei olha dumping social e dumping ambiental existe uma discussão acadêmica sobre isso de fato existe uma discussão acadêmica sobre a questão de nível de competitividade de bom de obra de respeito a regras ambientais etc mas a discussão é acadêmica na OMC não há base legal para impor uma restrição em geral tem poucas exceções mas em geral não há base legal para impor uma restrição ao comércio com base em argumentos ambientais nem em argumentos trabalhistas não há sei que o pessoal do direito de trabalho combina isso mas essa é a vida como ela é não há o estándar não existe e na realidade o Brasil é um dos países que é contra a imposição de estándares trabalhistas e ambientais em acordos comerciais porque aí tem uma outra lição dos senhores sobre o comércio internacional atrás de toda boa intenção tem uma grande barriga daí o Brasil teme e a imposição desse tipo de tema então não adianta falar que os chinesios estão trabalhando lá 40 horas por dia ou 90 horas por semana porque isso não é argumento para colocar o objetivo muita reclamação eu já sei que muita gente tem receita aqui os senhores devem imaginar quanta reclamação nós temos na área popular e aí a reclamação lá é sempre o seguinte porque na China há o chamado tax rebate os exportadores chineses quando dependendo do produto quando eles exportam o cartel eles embarcam no porto recebem 15% em dinheiro do governo chinês para bater os impostos acumulados na cadeia dependendo do produto eles vão chegar a 20% o mundo inteiro inclusive os Estados Unidos e nós reclamamos que isso é subsídio aí a gente reuniu alguns chineses eles mostram um sistema tributário complicadíssimo para dizer que o imposto dentro da cadeia é muito maior e aí que não se o imposto se a devolução do imposto está na mesma margem do imposto do lado da cadeia não é subsídio então é uma coisa parecida com o crédito e o prêmio que eles têm o funcionário funcionando e aí devolve-se e aí o imposto internacional vem reclamar que aqui como os senhores sabem muitos aqui sabem na pedra há um número de tributo na cadeia no Brasil que não é devolvido no exportador e aí o exportador vem reclamar essa cadeia que ele não consegue confetir que ele tem imposto a tomar na cadeia isso não é problema do chinês isso é problema do trânsito nós que temos que resolver os problemas legislativos não adianta querer colocar a culpa dos concorrentes estrangeiros porque esse é um problema que o Brasil tem que resolver e não é motivo pode ser motivo moral mas não é motivo legal normativo para colocar uma barreira contra o produto estrangeiro e muitas vezes há algumas discussões sobre medidas externas que respeitam o tratamento nacional a discussão aí é o seguinte o país como e aí eu vou fazer uma diferença como eu disse para os senhores atrás toda boa intenção dá uma boa barreira então algumas vezes há medidas restritivas do exterior que acabam afetando as exportações principalmente na área sanitária na área técnica a regra é a seguinte se a mesma medida for exigida do produtor nacional deles nós não podemos reclamar se houver um tratamento nacional não há alguém reclamar nós temos uma zona cinzenta aí porque as vezes na verdade o artigo 20 do GAT diz que você pode o país pode impor medidas para proteger a vida a saúde dos animais vegetais consumidores etc você pode impor desde que não seja uma proteção disfarçada ao comércio e nós temos situações aí que não é muito claro se é de fato uma barreira legítima ou se é meramente uma proteção eu dou dois exemplos um dos grandes casos na OMC que eu chamava o caso de hormônios eu estava em na época dessa discussão e a discussão é a seguinte a Europa proíbe a venda de carne de carne criada com a hormona e está proibido na Europa não pode ter na Europa e não pode cortar carne com a hormona então respeita o tratamento nacional quem é afetado por isso são os Estados Unidos os Estados Unidos criam o boi com a hormona e os Estados Unidos foram à OMC contra a União Europeia dizendo que era uma proibição sem base científica e esse é um caso muito interessante porque as duas partes acreditavam naquilo eu vi várias vezes eu vi várias vezes discussões ali entre os europeus e os americanos os europeus acreditavam mesmo que aquilo fazia mal tanto que eles proibiam o protocional tinha muita restrição para a criação de gás etc e os americanos acreditavam mesmo que aquilo não tinha problema nenhum até que os americanos fiam qualquer coisa então e esse foi um dos grandes casos da OMC onde de fato havia algo que não havia o conceito nesse caso específico houve vários laudos científicos e os Estados Unidos os Estados Unidos perderam a União Europeia perdeu o caso e os Estados Unidos inclusive foram autorizados a retaliar contra a União Europeia um outro caso onde tem essa zona cinzenda foi o famoso caso de golfinhos os senhores ouviram falar desse caso no final da década de 90 os Estados Unidos proibiram vejam bem proibiram a venda dos Estados Unidos de atum que fosse pescado de uma forma que matasse golfinho a princípio parece uma norma politicamente correta ninguém quer matar golfinho tem o lado psicanalítico aí né o flipper faz parte das nossas vidas etc só que na prática quem tinha as redes que pescaram esse patagofio era só os Estados Unidos tinha uma patente pra isso então na prática era uma barreira contra o México o México foi ao EMC mostrou que era uma restrição disfarçada contra o México ganhou a causa para o horror de todas as entidades ambientalistas do mundo mas era uma barreira disfarçada na comércio então há uma zona cinzenta aí quando se fala de medidas externas a regra geral é essa se há o que não pode é ter uma exigência nacional para o importado e não ter mais um produto nacional a regra do tratamento nacional e a segunda regra se é medida sanitária ou medida técnica tem que comprovar que aquela medida é necessária para proteger o consumidor ou a saúde dos consumidores bom então essas são algumas ideias muito gerais como eu mostrei para os senhores tentando diferenciar esses temas e no que o governo pode atuar em termos de defesa do mundo nacional como eu disse eu acho que a parte mais interessante é conversar com a pergunta para mim que são as perguntas para o senhor do senhor muito obrigado pela atenção bom dia eu queria saber se tem uma previsão para os escritórios brasileiros trabalhar nessa parte de OMC eu já tenho um escritório grande que há um tempo já tem não conseguiu nenhuma causa o Brasil sempre sempre contrata escritórios ingleses norte-americanos e já tem escritórios brasileiros contando a pergunta é muito boa até para a gente poder esclarecer algumas coisas houve nos últimos anos uma capacitação de alguns escritórios brasileiros nesse tema houve uma iniciativa muito maratí e principalmente da Vera Tostes na embaixada em Genebra na missão de Genebra permitindo estágio de escritórios brasileiros vários escritórios brasileiros mandaram estagiários a um processo de qualificação a um processo inclusive de criação de mestradas etc nessa área que reflete essa relevância cada vez maior do Brasil e do comércio exterior dentro do Brasil agora tem que se fazer uma diferença até para escrever as emoções que você come com o governo brasileiro em geral não contrata escritórios há uma situação de que houve uma licitação para a licitação de escritórios quando o governo brasileiro foi acionado e de fato o governo americano já tinha atuado várias vezes que acabou sendo sendo acionado há situação agora quem novamente quando se fala dos litígios da OMC quem contrata advogados são as partes envolvidas são os setores envolvidos a Confederação Nacional da Agricultura a Associação Nacional dos Produtores de Algodão a Embraer a Contopras as empresas muitas vezes contratam escritórios e aí o governo brasileiro não vai dizer quem é que elas vão contratar ou deixar de contratar já existem eu conheço pelo menos três cartas de escritórios brasileiros atuando em relação a essas questões o que todo mundo quer é atuar lá nos litígios da OMC e na realidade esse é um percentual muito pequeno de todas as outras coisas que envolvem a Comerça Nacional toda a parte que envolve tanto a parte de negociações como na verdade os processos de defesa comercial são nacionais eu conheço um grande número de escritórios brasileiros que hoje atua atendendo empresas brasileiras no exterior em investigações no exterior contra empresas brasileiras mas investigações no exterior não no OMC investigações nacionais então esse mercado tem se expandido e agora ele tem uma amplitude muito grande ficar achando que vai cair o caso do OMC no fórum provavelmente não vai acontecer no curto prazo também uma pergunta mais um registro de uma recente condenação que teve um grupo de empresas no tribunal de na verdade não tem reprida da 18ª região sobre o sobre o dano social o grupo de empresas do ministro do condenado a paráquia dos morais coletivos o valor de 500 mil reais esse dinheiro seria investido por parte do programa de educação do trabalhador porque esse grupo de empresas saiu despeitando as normas trabalhistas principalmente do conselho de legislação constitucional trabalhista e com isso ele ganharia um produto mais fácil de votação e aqui teve formação que você deve ter algumas questões trabalhistas de solidariedade de exclusividade dos débitos dos sócios etc mas aí sim depois desse comentário desse registro eu queria só perguntar até que ponto essa ausência de normatização do plano associado do plano ambiental não está comprometendo inclusive os direitos trabalhistas ou direitos ambientais até mesmo os que a gente pudesse dizer a contramão do fluxo que está caminhando a normatização a legalização a normatização o normativo legal desse aspecto social e ambiental com corroborando esse impacto de várias empresas no Brasil de serviços de produtos que afirmaram um pacto global que é portanto de proibição de bom e bom do antigo trabalho escravo enfim será que essa falta de normatização não está estagnada ou está estagnando a comunidade nacional ou de ponto esses princípios bom todas são perguntas só uma pergunta inicial o TRT da 18ª região condenou empresas estrangeiras não empresas nacionais aí não dá para você falar exatamente de dâmbio social mas sim de violação do direito nacional é um pouco forçado que eu mencionei quando você tem uma venda abaixo do preço de custo ou próximo ao preço de custo para quebrar o concorrente nacional é o que seja de preço credatório como eu mencionei isso está sobre a égide da lei 124 dâmbio é uma prática de comércio internacional então quando você fala de dâmbio social normalmente se refere a diferença de tratamento trabalhista nos vários países do mundo então acho que o termo foi um pouco abusado o item que você comentou é o seguinte tem uma pergunta genética que você fez que é o seguinte a diferença de tratamento trabalhista no mundo não gera algo que os americanos chamam de race to the bottom quer dizer todo mundo reduzindo para conseguir atingir níveis mais baixos de proteção social para ser competitivo essa é uma discussão teórica não há dados conclusivos em relação a isso ou seja grande parte das vantagens da China hoje a China teve um aumento de custos trabalhistas muito altos grande parte das vantagens da China hoje são muito mais vantagens tributárias do que vantagens trabalhistas propriamente diárias então há uma discussão aí se a entrada desses novos atores vai reduzir as garantias trabalhistas do resto do mundo ou se eles vão acabar se elevando como aconteceu com a China de dois, três anos para cá o que eu mencionei para você foi o seguinte não há no OMC até existem alguns apodos regionais como é o caso do Náfrica mas não há no OMC a possibilidade de colocar barreiras ao comércio com base em cláusulas ambientais em cumprimento de regras ambientais o Brasil é um dos países que desconfiam muito disso porque de fato muitas vezes argumentos trabalhistas ou ambientais acabam justificando barreiras que não têm muito fundamento eu dou um exemplo não é no caso de medida mas ilustra isso em alguns anos nos Estados Unidos tinha uma campanha muito forte na televisão americana dos produtores de suco de laranja da flora falando do trabalho escravo dos laranjais de Sergipe mostrando lá fotos do trabalho infantil dos laranjais de Sergipe que haja trabalho infantil no Brasil é algo do qual nós todos temos que nos envergonhar e algo contra o qual nós temos que mudar todo dia mas Sergipe não exporta suco de laranja então é essa a diferença nós temos que reconhecer que temos que não podemos permitir algo de trabalho infantil no Brasil até que trabalho infantil é mais do que uma questão só moral é uma questão que você está comprometendo seu próprio futuro então nós não podemos permitir o Brasil agora isso estava sendo utilizado com outro argumento enquanto na verdade Sergipe os mortos então é esse tipo de risco que o Brasil corre quando você começa a ter muito argumento ambiental e trabalhista você tinha mencionado a questão da tendência da maior ou melhor proteção e de alguns inclusive algumas iniciativas de ONGs etc para levar isso veja bem a discussão sobre qual é o nível ideal de proteção na investigação trabalhista não é algo consensuado na realidade há um número importante de autores principalmente de economistas que dizem que o nível de proteção trabalhista que nós temos hoje no Brasil acaba atrapalhando o próprio trabalhador sem contar a competitividade das empresas então não há consenso com relação quanto ao nível adequado para isso evidentemente há pressões como vocês podem imaginar há pressões dos países envolvidos principalmente em relação à Ásia para a questão de elevação dos quadros trabalhistas mas esta como vocês também já sabem não é uma questão nada fácil e não há um mínimo consenso sobre isso houve tentativas de inserir esse tema lá atrás na chamada rodada de Singapura na reunião de Singapura na conferência ministerial houve tentativa de inserir temas trabalhistas e ambientais eram chamados novos temas e a maioria absoluta dos países de desenvolvimento foi bom em um lugar que em primeiro lugar com medo fosse usado de forma desvituada pelos países desenvolvidos em segundo lugar porque a OMC hoje já está com um problema de sobrecarga de temas hoje ou seja você já vê a dificuldade que é negociar a rodada de novo com temas só de comércio você alargar os temas geraria esse engloqueio total das negociações que é o que é a indústria O Brasil tem acompanhado essa revolução do governo, das nações, e se não, o que deve fazer para que esteja, não me engano, está envolvido. Pois é. Obrigado. Bom, negociações ofereceriam. Eu vou fazer uma boa discussão, mas a gente vai voltar ao governo, estamos fazendo negociações. Porque está acontecendo tanta coisa, que eu acho que muitas vezes não se reflete nem na imprensa, nem no debate público, que mereceria ser informado a vocês. Qual é a situação de negociações hoje? O Brasil, como vocês sabem, teve uma grande mudança na história brasileira de negociações foi o Mercosul. O Mercosul, de fato, foi um bloco que conseguiu se consolidar com várias vantagens no país, inclusive políticas. O Mercosul foi capaz de reduzir, principalmente, a tensão bilateral que existia com a Argentina até os anos 90. Então, o Mercosul, nesse sentido, foi um caso de sucesso. Hoje em dia, a gente pode falar de outros problemas que estão acontecendo, mas que derivam, inclusive, da sua memória, o que está relacionado com a sua terra. O que está acontecendo, digamos, de alguns anos para cá? O Brasil apostou muito e investiu muito nas negociações do ANC. E a grande razão para isso foi uma razão estratégica. Os temas centrais de interesse do Brasil dificilmente vão ser resolvidos em acordos regionais ou acordos laterais. O caso concreto é o problema de subsídios à agricultura. O subsídio à agricultura, hoje, é um dos grandes problemas do mundo. Os senhores sabem toda a disputa que existe nos Estados Unidos do cargo ao botão, quer dizer, do subsídio americano ao botão. Mas os subsídios europeus são igualmente beneficiosos. Cada vaca europeia recebe 2 euros de subsídio por dia. É melhor ser vaca europeia do que ser humano em grande parte do mundo. Então, é um nível indecente dos subsídios. Outro dia, eu até, eu já estava na Comissão Europeia, e nós brincávamos com o diplomado europeu, e ele dizendo que ia fazer um filme sobre subsídios europeus. Se eu estou lembrando, não me parece um filme pornô, que é tão indecente que tem que ser classificado para a maior de 18 anos. Então, esse tipo de tema, você só consegue negociar em uma negociação multilateral. Você não consegue, dificilmente, tratar disso em uma relação multilateral, ou mesmo em regional. Então, por isso o Brasil investiu tanto nas negociações do MC. As negociações do MC têm, como os senhores viram, as negociações foram lançadas em dois, já tem aí 8 anos, ou quase que se fechou várias vezes, por uma situação ou outra, voltou-se atrás, e é uma negociação muito difícil. Em primeiro lugar, tem o número de participantes. Então, você tem 150 países tentando negociar uma coisa. E aí, os interesses são os mais diversos possíveis. Os mais diversos possíveis. Então, o Brasil investiu muito nisso, mas o Brasil também, ao contrário do que, às vezes, é refletido na imprensa, o Brasil também tentou várias negociações bi-regionais, ou seja, com outros blocos econômicos, e também, em alguns casos, Mercosul, como está acontecendo agora, Mercosul com outros países, e até, em alguns casos, o Brasil pode negociar sozinho. São principalmente os acordos, quando há acordo da LAD, que é o caso da negociação Brasil-México. A negociação Brasil-México não envolve o Mercosul. Na verdade, o Uruguai já tem um acordo de conversa com o México, e nós começamos, recentemente, uma negociação com o México. Quais são as dificuldades dessa negociação? O Brasil tem feito esforços para negociar, sabe como eu disse? E respondendo, já se apegou. Existe uma parte da indústria brasileira que está ávida por essas negociações. Uma parte da indústria brasileira tem pressionado muito o governo brasileiro, principalmente em produtos mais sofisticados, em produtos que o Brasil tem grande competitividade. Nós sempre esbarramos em duas situações. Com os países mais desenvolvidos, em geral, é um problema da agricultura. Então, você fala, não, nós vamos negociar. Aí, eles falam, não, mas a agricultura da Fora não tem acordo. A agricultura da Fora não tem acordo. Nós não vamos abrir a concorrência com a indústria nacional, se nós não abrimos a agricultura, onde o Brasil, sem dúvida, é o país mais competitivo do mundo. Então, esse é um tema que sempre barra várias negociações. Nos setores industriais também. Ou seja, no caso do México, nós estamos começando agora, há sérias instituições da indústria mexicana. Muito mais do que a indústria brasileira. Hoje, os senhores sabem, nós tivemos aí o presidente Zulma, da África do Sul, que está aí hoje. De manhã, nós tivemos reunião lá com o ministro do Comércio, da África do Sul. Nós já temos um acordo com a África do Sul, um acordo perco-sul, SACU, que é a área bandeira da África do Sul. Um acordo muito pequeno. Nós estamos tentando expandir esse acordo. Mas aí, primeira coisa, a África do Sul, não dá para negociar automotivo. Pelo menos o tamanho do potencial dentro do seu brasileiro. E aí, vários desacordos acabam esbarrando muito mais nas dificuldades de sensibilidade dos parceiros comerciais do que até no Brasil. Evidentemente que, como eu já disse anteriormente, também há setores do Brasil que não querem. Eu tento acreditar que esses setores hoje são menores, são menos importantes. São setores em que, claro, você vai falar de negociar uma aventura de livrecomércio de texto com a China, você vai ter uma evolução no Brasil. Mas, com relação a vários outros países, a indústria de texto brasileira é muito competitiva. E, claro, nós temos uma outra dificuldade, que é a seguinte, mas que tem que ser relativizada. Nós temos uma dificuldade, que é, nós temos que negociar em forma. Em geral, fora esse caso do México e alguns outros casos da América Latina, nós negociamos Mercosul mais algum. E aí tem que se compor dentro do Mercosul. Às vezes, não é tão difícil. Eu me participei muito diretamente do acordo com Israel. Você sabe, nós temos um acordo em Mercosul, Israel, um acordo de comércio. Já foi assinado. Já foi. E foi um acordo relativamente fácil de negociar. Por quê? Israel não tem agricultura. Não tinha grandes problemas com agricultura. E, na verdade, Israel já tinha acordos de comércio com vários outros países. Então, para ela abrir a mais para o Brasil, não geraria grandes problemas. Então, não foi um acordo difícil. Houve algumas exceções lá, principalmente para o Paraguai, para o Uruguai, mas foi pouco. Foi relativamente pouco comparado com negociações mais ambiciosas com países maiores. E o Brasil tem essa situação. O Brasil tem essa situação de que há resistências internas pontuais. Alguns produtos agrícolas, por exemplo, que o Brasil tem resistências. É público, os senhores sabem, o setor do vinho, alho, normalmente, pêssego. São esses setores que têm produção muito pequena e que têm economia de escala. Então, há alguns setores do Brasil que são resistentes. E há alguns setores industriais que dependem muito de com quem nós estamos negociando. Em geral, o setor industrial brasileiro hoje é bastante agressivo. Querendo e cobrando o governo, porque o governo não consegue fechar contos. O que a gente normalmente faz é, então, vai lá, você. Vai ver se consegue. Como nós fizemos com o México. Existe o que se chama de coalizão empresarial brasileira. Coalizão empresarial envolve a CNI e várias associações, federações comerciais, etc. Nós incentivamos várias vezes que eles fizessem, no caso do México, que é uma prioridade para a indústria brasileira, que eles fizessem acordos de privados, reuniões de privados com os mexicanos. Eles foram, mais ou menos, conseguindo nada, porque a resistência lá é muito grande. Então, resumindo muito, é a situação das negociações hoje. Apesar disso, nós temos várias negociações no curso. Ou seja, nós estamos tentando aprofundar vários dos acordos de complementação econômica que já existem na América Latina. Temos um acordo com a Índia, que nós estamos tentando aprofundar. Um acordo com a África do Sul. Um acordo com o México. Um acordo que já existe, que nós queremos aprofundamento. Estamos negociando novos acordos com o Turquia e Marrocos. Tem o relançamento da Europa e do Sul e da Europa. Não tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas, de fato, a taxa de sucesso acaba esbarrando nesses itens que são relacionados à própria competitividade da indústria brasileira. Um último exemplo. Nós temos uma negociação com o Golfo. O Bolsete de Comerção do Golfo, que envolve a Arábia Saudita e outros países. Essa é uma negociação importante com o Brasil, porque eles são o segundo maior importador de alimentos do mundo, depois do Belo Horizonte. Então, nós queremos negociar com o Golfo. E, por uma questão estratégica, nós queríamos fazer a negociação do Golfo junto com a de Israel. Para dizer que o Brasil não tem, por exemplo, religioso. Então, nós queríamos, inclusive, conduzir ao mesmo tempo. O problema aí não foi ideia argentina, o problema foi indústria química, petroquímica brasileira, que tem medo da reconhecer do Golfo. Como vocês podem imaginar, é difícil convencer o Golfo a assinar um acordo para eles exportarem cabelo e areia. É só o braço. E aí acaba também não tendo uma devolução. O Brasil, se todo mundo é um player mundial, mas o exterior, tem negócios muito liberalizados com vários países do mundo. E se diz muito que isso ajudou o Brasil a atravessar a crise de maneira mais tranquila. Você queria saber que medida isso, em condições normais, é bom ou ruim para um país ter esse comércio diversificado e conversado, especialmente no caso do Brasil. Como isso nos ajudou? Não, isso ajudou muito. Eu dou um dado que mostra isso. Em 2002, 26% das exportações brasileiras iam nos Estados Unidos. O ano passado foi 14% e esse ano vai ser menos de 10%. Apesar de que, nesses anos, nós crescemos as exportações dos Estados Unidos em valor, nós crescemos muito mais para outras origens. Se essa crise tivesse ocorrido com 26%, essa crise que começou e foi centrada nos Estados Unidos, tivesse ocorrido com 26% das exportações dos Estados Unidos, a consequência que o Brasil se deu outra, que é um dos problemas que o México tem. Os mexicanos falam que é um dos problemas que a gente negocia com os mexicanos. Porque os mexicanos têm acordo com Deus no mundo, mas eles têm, acho que, 26 acordos com o México. Mas, ainda assim, 80% das exportações dos mexicanos são para os Estados Unidos. Os mexicanos falam, né? Tão levas de Deus, tão cedo de Estados Unidos. Então, essa dependência de um único mercado, desse grande risco de qualquer oscilação cambial, qualquer oscilação de poder de compra, naquele país pode afetar muito. O Brasil agiu muito bem, conseguiu diversificar as exportações. Nós temos casos, por exemplo, na África. Há quantos anos atrás, era menos de 1% das exportações brasileiras, hoje é 7%. Então, você conseguiu diversificar para vários outros mercados, não depender de um mercado brasileiro, tem que fazer mais isso. Nosso problema hoje, nesse sentido, está se tornando a China. A China se tornou o principal parceiro comercial no Brasil, e tem que gerar uma concentração grande de exportações para a China, principalmente para os produtos como o sódio. Eu gostaria de perguntar, para complementar, como é que se consegue fazer isso? Qual foi o papel da Camex, do governo brasileiro? Vem o governo na frente ou vem o empresário na frente para tentar com ele? Quem exporta sempre é o empresário. O ministro Miguel Jorge, a quem eu ouço muito, ele tem uma frase que eu acho muito ruim. A primeira tarefa do governo é não atrapalhar. Então, quem exporta é o empresário. O que o governo brasileiro pode fazer, evidentemente, é criar incentivos. Esses incentivos são criados através das várias ações de promoção comercial, através de acordos internacionais, através de missões do governo. E, eventualmente, através da assinatura de acordos específicos. E aí, um exemplo nesse sentido. Existe um fetiche de acordos de comércio. Todo mundo critica o governo, porque o governo faz acordos de comércio, porque o governo quer assinar acordos de comércio, etc. Mas, para as exportações brasileiras, às vezes, um acordo sanitário que gera muito mais comércio do que um grande acordo de comércio. Você abrir, como nós abrimos, o mercado chinês por frango brasileiro vai gerar muito mais comércio do que um grande acordo de comércio em um país menor. Então, é importante fazer essa mensilhação também. E, para te responder, tem que ser um trabalho conjunto entre o governo, e a iniciativa privada. Há uma dispersão muito grande de ações de comércio e de política comercial dentro do governo brasileiro. Nós temos uma vantagem que é ter a GAMEX, um foro central de discussão. E nós temos também, durante os últimos anos, um exemplo chamado de estratégia brasileira de exportações. Tentando montar as várias ações, que existem para evitar órgãos batendo cabeça, fazendo duplicidade de esforços. Então, o governo tem uma tarefa importante, mas o governo não trabalha. E, seguramente, você tem que convencer o empresário brasileiro a envolver-se mais na exportação, que a exportação seja vantajosa. Hoje, ele é penalizado. A verdade é que hoje ele é penalizado. O sistema tributário, por exemplo, pune o exportador. Nós sabemos disso. Se o sujeito exporta, eu vou até falar isso aqui, que está cheio de fiscal da receita, está a Renata voltando lá atrás, dizendo que é muito bom, mas ele pune o exportador. Porque você sabe que, se ele exporta, dependendo do produto, mais de 30% ou 40%, ele morre, em palavras científicas, ele morre comigo na mão. Ele acumula crédito e não recebe. E, ao mesmo tempo, quando os Estados dizem que não vão devolver, aí você cria um desincentivo para a exportação. Então, o Brasil, eu não estou falando nem do governo, não, porque essas situações vêm lá do período do TUTRA, ou nasceram agora. São coisas que nós temos que corrigir. Mas são problemas da estrutura tributária que vêm de um período onde havia uma grande desconfiança do comércio exterior. Porque era um país muito fechado, calcado numa política de substituição de exportações, o comércio exterior era suspeito. E toda a estrutura tributária de fiscalização era para a turismo. O que esse sujeito está querendo fazer lá fora? Então, eu me orgulho de ter acabado com 20 mil registros do nosso acesso. 20 mil. Ninguém sabia mais o que seria. Eu tenho descoberto que havia licenças de importação de um determinado produto que tinha sido colocado porque aquele produto tinha sido, era importante, tinha sido importante na campanha dos placinhas da Itália. Então, essa estrutura nós temos que modernizar. É uma estrutura que, evidentemente, advém, de 30, 40, 50 anos que tem que se modernizar. uma coisa que alguém perguntou e eu não respondi é ele falando um pouco mais tecnicamente. Como eu mencionei para os senhores, o processo de investigação de defesa comercial ele tem esse livro. Em primeiro lugar, é necessário uma reclamação da indústria nacional, na verdade, um pedido de investigação. A indústria nacional faz o pedido, ele faz o pedido ao DECOM. O DECOM faz essa mesma investigação. É assim, a investigação demora em média nove meses, pode chegar até um ano e meio, dependendo do produto. Depois disso, ele é feito um relatório que é remetido ao secretário e aí é apresentado ao CAMEX. Então, esse é o dito. Dentro disso aí, nós temos uma série de fenômenos como os senhores podem imaginar. Um deles é o empate das partes, que, evidentemente, é o informador do que é que se aplica a medida à indústria estrangeira não quer que se aplique à medida e, normalmente, a indústria nacional quer que se aplique o dobro. Então, esse é o meu emprego muito interessante, como vocês podem imaginar, porque eu consigo desagradar todo mundo ao mesmo tempo. Então, esse embate ocorre em qualquer processo de entidade e ele tem um impacto maior ainda quando nós tratamos de processos muito complexos com amplo impacto. eu dou um exemplo recente que é a investigação de importação de calçados da China. Esse, seguramente, é um dos processos mais difíceis que nós temos. Para vocês terem ideia, esse processo envolve mais de 200 partes interessadas, entre produtores estrangeiros, governo estrangeiro, importadores e produtores nacionais. O processo já está com 35 mil páginas e, bom, foi aplicado o direito provisório em torno de discussão ainda até o direito de mentir. E aí, uma vez aplicado o direito antidanto, tanto o direito e aí falo um pouco mais na parte técnica, o direito antidanto é a medida compensatória ou a medida de salvaguarda, isto é, uma vez aprovado pela CAMEX, ele se transforma, ele se materializa numa resolução da CAMEX, que é publicada no Diálogo Oficial e a partir daquela resolução da CAMEX, ela é cobrada pela Receita Federal. A competência da Receita está na cobrança desses valores que eu até explicava para o professor Liseira há pouco tempo. Tem uma enorme discussão acadêmica sobre a natureza jurídica, inclusive, desse direito. Na verdade, ele é descrito no Acordo Oficial como um direito cobrado, não é um tributo, mas também não é uma penalidade. ele é um... uma... uma... um boticário de um boticário. Então, ele é cobrado e é cobrado em toda a operação de importação. Muitas vezes, o trabalho da Receita e da CSEX não acaba morrendo. Porque, uma vez, uma vez aplicado o direito, então, um exemplo, ah, um exemplo concreto que já foi aplicado. Os senhores sabem que nós temos um caso que é o caso de escova de cabelo da China. Nós temos um anti-dumping contra escovas de cabelo da China. Então, a escova de cabelo que vem na China paga, ele, o que eu lembro de exatamente, isso é 4,80, nesse caso, é um valor aderrinho, um valor fixo, uma letra específica, acho que é 4,80 quilos por cento. A partir daí, começam a surgir outros problemas. porque, dependendo do produto e da competição pelo produto, começa a haver triangulação, começa a haver importação de escova de Taiwan, sendo que ninguém nunca soube que havia fabricação de escova em Taiwan, por exemplo. Aconteceu com a minha diretora, a Miriam Marroca, que ela comprou, ela me contou que ela comprou uma escova, e estava lá, na capa estava, por fora, meio de Taiwan, o nome da empresa, etc. Quando ela abria, dentro da escova estava meio de China. Então, você começa a ter situações de triangulação em inglês, circunvention, você começa a ter triangulação para outros mercados, você começa a ter tentativa também de substituição de mercado, o que é legítimo, é importante contar isso. Novamente, se aplica o anti-dumping contra uma determinada origem, ou contra algumas origens. Então, aplicou-se contra o anti-dumping com as escovas da China. Se, e a ideia é proteger a indústria nacional da quantidade internacional, se o importador, ao invés de comprar a indústria nacional, começa a importar na Coreia, não há medida aplicada, a não ser que se abra um novo processo e se prove que é correta a indústria nacional da cidade. Então, começa a haver situações de triangulação, começa a haver, dependendo do produto, você começa a ter mais descaminho, não deixa de entrar, transporta, começa a ter para vir a Paraguai, começa a haver importação de partes para a montagem do Brasil. Então, é até não correr atrás. A solução, evidentemente, é a competitividade dentro do seu brasileiro, mas se a multidão é aplicada, alguns desses problemas vão acontecer. Uma medida, como eu já mencionei, ela pode ser aplicada por cinco anos, ela pode ser renovada se as mesmas condições se mantiverem, no caso de haver probabilidade retomada do dumping. Ela pode ser aplicada novamente, mas, fundamentalmente, o que se espera é que a indústria brasileira ganhe competitividade que possa competir sem necessidade desse tipo de medidas. Então, eu ia comentar mais uma questão técnica que eu não mencionou. Então, essa é a aplicação. Há duas discussões que são recorrentes. Uma delas é o seguinte, mas dá para eliminar o antidumping, por exemplo, em áreas regionais você tem um acordo de livre comércio, você entra no acordo de livre comércio, você vai eliminar essas medidas de defesa comercial? Mais ou menos. Os únicos casos em que, de fato, foi eliminado foi no caso da União Europeia, dentro da União Europeia. Acabou a defesa comercial dentro da União Europeia, aí só se aplica o direito à concorrência, mas não tem defesa comercial. E no acordo Austrália-Nova Zelândia, sei quantos de vocês sabem, existe um acordo chamado Trans-Transmane entre Austrália e Nova Zelândia. Eu estava fazendo uma prova de mestrado, uma prova oral, e eu perguntava de acordo, eu perguntava e tentava saber, eu perguntava e tentava saber, eu falei, Trans-Transmane, eu falei, não sei, agora vai estudar o Trans-Transmane, mas ela passou o mestrado. O Trans-Transmane tem várias, tem uma integração muito profunda, inclusive com a eliminação de defesa comercial. São esses casos. Na verdade, é um outro acordo, que é o acordo Mercosul, Chile-Canadá. O acordo Chile-Canadá tem uma cláusula muito interessante, que é a chamada cláusula de cessar fogo. Que Chile-Canadá se comprometem a não usar antidâmica, em específico antidâmica, durante um período que vocês são 20 anos, pelo menos. Agora, o NAFTA continua tendo antidâmica, continua tendo antidâmica, no caso do Mercosul, nós acabamos com a salvaguarda assim, que o Mercosul, não há salvaguardas, mas a, continua tendo antidâmica e medida compensatória, e como nós mencionamos, a Argentina é particularmente ativa no uso de antidâmica e com a produtividade. Então, essa não há, não há, portanto, uma correlação necessária entre acordos do incoméstimo e a eliminação de defesa de defesa comercial. Uma outra confusão que as pessoas fazem é o seguinte, quem aplica a medida é a autoridade nacional, sempre são as autoridades nacionais. Aí, volta e meia, vocês vão dizer, não, tem um caso de dumping na OMC. Não, o que vai para a OMC é a reclamação de um país contra a aplicação da medida. Não é a investigação em si. Então, um exemplo, um exemplo, um caso de salvaguarda, os Estados Unidos, durante o governo Bush, os dois, aplicaram uma medida de salvaguarda, era salvaguarda, salvaguarda no setor de aço. Então, aplicou-se a medida de salvaguarda, foi feita a investigação nos Estados Unidos, a medida foi aplicada pela autoridade americana. Os países que se sentiram prejudicados, ou seja, que julgaram que a salvaguarda não foi aplicada de acordo com as regras da OMC, recorreram à OMC, inclusive o Brasil, e ganharam. Quando o país tem uma vitória na OMC, aí o país perdedor tem um prazo para revogar a OMC. Os Estados Unidos na prática perderam, mas aí acabou o prazo da salvaguarda, eles não renovaram, e não é, 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 tem uma diferença aí também que as pessoas confundem, é o seguinte, no caso da medida aplicável, recorre-se ao OMC contra a medida aplicável. Agora, no caso de subsídios, porque o acordo é acordo de subsídios de medidas compensatórias. Se uma medida compensatória foi aplicada, você pode recorrer ao OMC, o país pode recorrer ao OMC. Se o outro país dá um subsídio ilegal, os outros podem recorrer ao OMC, não tem nenhum processo interno. É esse o caso do algodão. Ou seja, no caso do algodão, não é que os produtores nacionais reclamaram que os Estados Unidos estavam exportando o algodão por subsídio para o Brasil. até que os Estados Unidos praticamente não exportam nada do Brasil. O que, no caso do algodão, o que aconteceu de fato foi o seguinte, o Brasil reclamou que os Estados Unidos estavam dando subsídios exportando para outros destinos. Mas, ao dar esse subsídio, estava fazendo baixar o preço do algodão no mercado internacional. Então, não era uma medida compensatória, era uma reclamação diretamente contra um subsídio na OMC. nesse caso, o Brasil ganhou no painel na primeira instância, ganhou no órgão de inflação, depois do órgão de inflação os Estados Unidos têm um prazo para cumprir a decisão não cumprida. Posteriormente a isso, o Brasil pediu uma arbitragem sobre o grau de retaliação, ou seja, o valor do pódio de retaliação foi essa que saiu há pouco tempo atrás e o Brasil foi autorizado para retaliação. Vejam, não há aí nenhuma situação de medida compensatória, o Brasil não fez investigação de medida compensatória, ele reclamou diretamente contra o subsídio. Um outro caso em que isso aconteceu foi o caso do Ibraher, que na verdade foi uma reclamação cruzada. O Brasil reclamou na OMC contra os subsídios dados pelo Canadá a água guardia. O Canadá, em outro caso, na data que foi anterior do Brasil, reclamou na OMC contra os subsídios que o Brasil supostamente daria a Embraer. Então, foi um caso de reclamação contra os subsídios também não houve de compensatória, até porque nem o Brasil exporta avião e gradar nem o gradar para o Brasil. E daria a reclamação. No caso do Ibraher, houve vitórias e derrotas parciais e o Brasil teve que reformular o PROEX, que era um problema questionado, para se adaptar às novas da OMC. Se o Brasil não tivesse feito isso, o Canadá poderia ser autorizado a retaliar contra o Brasil. Não chegou a o mundo. Essa é a sistemática de solução de compromisso. o Brasil não é um caso de defesa comercial. Esse é um caso que envolve justamente essa parte de reglamentação técnica. O Brasil, e esse é um caso que é outra das coisas que eu me orgulho, eu me orgulho tem que ter errado esse cara. Esse é um caso que vem de muito tempo, como os senhores sabem, havia um problema de importação de pneus usados para o Brasil. Isso acabou gerando no Brasil uma indústria de pneus remontados, importar o pneu usado, remontar e revender no Brasil. Essa atividade é altamente contaminante para o meio ambiente, que o pneu usado em tempo menor de vida. Então, havia muitas reclamações, principalmente no Ministério do Ambiente e do Ministério da Saúde, Cade Ney, que pneus jogados no ambiente, etc. Então, o Brasil, há anos atrás, proibiu a importação deste pneu. Houve uma proibição que, inclusive, foi uma contabilidade da CES, com relação à importação desses pneus. daí, houve um problema do Mercosul, porque havia uma indústria uruguaia, como o Uruguai, que importava, remontava e revendia no Brasil, e várias indústrias se mudaram para o Paraguai, indústrias brasileiras, inclusive. Porque, já que foi proibido no Brasil, elas se mudaram para o Paraguai e começaram a importar e revender para o Brasil. E algumas indústrias do Brasil conseguiram liminar as judiciais para continuar importando. Então, a União Europeia questionou na ONC o fato desta proibição, desta proibição da importação de usados. O que a União Europeia questionava fundamentalmente era a proibição em si, era o poder do Brasil de fazer a proibição. A decisão do painel e do órgão de ameação foi o seguinte, o Brasil, sim, pode proibir. Há um fundamento ambiental. E esse fundamento ambiental não é uma restrição disfarçada do comércio. Porque uma das alegações, inclusive, dos importadores brasileiros é que há comércio de pneus usados entre países envolvidos. A Bélgica vem dos Estados Unidos, Estados Unidos vem do Japão, Japão, o mundo, etc. Então, se há comércio, o Brasil não poderia desproibir. Aí tem uma história meio mal contada. Nós fizemos um levantamento do SESECS, na época, no caso, eu cheguei a apresentar isso no Supremo, na audiência pública, as importações, o comércio intra, intra-países desenvolvidos tinha um valor médio de 7 dólares, 7 dólares e 20, mas eu já descobriu. No caso dos pneus que vinham no Brasil, o valor médio era de 15 centavos de dólar. Então, havia um questionamento sobre que qualidade de pneus que vinham no Brasil. Então, a OMC reconheceu que o Brasil pode proibir. O que o Brasil não pode fazer é discriminar. E o Uruguai, para a verdade, é o Mercosul, mas é do Uruguai, para a Guaia. Então, o que a OMC disse? Primeiro, você pode proibir, mas proibir para todo mundo. Segundo, você pode proibir, mas proíba para os fabricantes estrangeiros e para os fabricantes nacionais. Então, não pode haver eliminar. E o Brasil ganhou um período e um prazo para cumprir com essa determinação da OMC sob risco dos pedirem uma retaliação, caso o Brasil não cumprisse. E o Brasil adotou duas medidas. Uma foi entrar com uma ação de suprimento do presidente fundamental no Supremo, que, como o senhor sabe, foi julgado esse ano, no final de junho, onde o governo ganhou, onde havia uma decisão que, na prática, caçava todas as liminares e impéria concessional de liminares. Então, resolveu-se o problema no plano interno. E o Brasil, antes, lá, quando tinha o caso da OMC, estipulou uma corda pequena para a implantação do Paraguai e do Bahia. E, posteriormente, depois da decisão do Supremo, proibiu também a implantação do Paraguai e do Bahia. isso tem um custo político para o Brasil, como vocês devem imaginar. Não sei se algum de vocês já leu o jornal ABC Colô, do Paraguai, que diz o tempo inteiro que o Brasil é protecionista, que o Brasil vai destruir os emprego do Paraguai, que o Brasil não quer que haja investimento no Paraguai, que a política se proibiu enquanto na verdade é uma história muito mais complicada e muito mais longa, que envolve várias outras situações. Então, em termos político, há reclamações, principalmente dessas indústrias, do Paraguai, por exemplo, mas, hoje, há proibição tanto da norma interna, com relação aos liminares, quanto a implantação dos países visíveis. Não foi o caso de defesa comercial, portanto, mas o argumento ali é um argumento daqueles parêna técnico, um argumento baseado nesse caso na proteção à saúde e ao meio ambiente. Voltando à questão da retaliação, por exemplo, americano, tem efeito prático nessa retaliação? Tendo visto o tamanho da economia americana, principalmente se comparar com a economia brasileira, só até metrônico isso, será que essa retaliação brasileira, produz algum efeito prático? Isso seria melhor a OMC, a OMC punir, efetivamente, os Estados Unidos, ter em vista o desculpimento da... Essa discussão, inclusive, é um dos temas que está na agenda de Doha. Na agenda de Doha está a reforma do sistema de solução de controvérsias e aí há várias propostas. Uma das propostas, inclusive, é a obrigatoriedade da retaliação coletiva contra países que obedecem a OMC. Mas deixa eu lá nos avisar um pouco com o que você está dizendo. Em regra, em regra, nós temos hoje mais de 400 casos da OMC. Casos que foram submetidos ao sistema de solução de solução de controvérsias na OMC, sem dúvida, é o sistema de solução de controvérsias mais ativo do mundo. A OMC tem... Vai completar 15 anos o ano que vem e tem 400 casos. A Corte Internacional de Justiça da ONU, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, tem 70 casos. Só para você ver a dimensão do número de casos que são submetidos à OMC. Desses casos que são submetidos ao OMC, a grande maioria acaba em acordo. A maioria absoluta. 80% acaba em acordo. Dos que são julgados, a grande maioria é cumprida de boa fé. É cumprida sem necessidade de retaliação. Nos casos que têm retaliação, são poucos, são nove, nove a dez casos, quase todos são casos básicos entre os Estados Unidos e a União Europeia. Porque são casos tão grandes, são casos com tanto impacto, são casos às vezes tão complicados que há mudança na... que implica muitas vezes mudança de uma exilação tão profunda que acaba gerando o direito de retaliação porque o país não ocupa. Um exemplo disso foi o caso de Almônios. A União Europeia perdeu, não cumpriu. Não cumpre porque o consumidor europeu não deixa. O custo político que tem para a União Europeia de mudar aquela legislação de Almônios é tão grande que eles falam que vão mudar e estão sofrendo a retaliação dos Estados Unidos por causa disso. Um outro caso que envolve, inclusive, a área tributária, eu orientei uma tese de doutorado só sobre esse caso, é o caso do FSC. O caso do FSC é Foreign Sales Corporation. Os Estados Unidos tinham uma legislação tributária a legislação tributária europeia é territorial. O lucro oferido dentro da Europa por nacional ou estrangeiro paga imposto na Europa. A base da legislação tributária americana é de nacionalidade, menos do que territorial. As bases são diferentes. e os Estados Unidos criou uma legislação específica para o que eles chamam de Foreign Sales Corporation, que seriam algumas corporações que tem que seriam no Brasil o exportador que exportam a maior parte da produção. Não, eu tenho o conceito de primordialmente exportador. Elas são empresas primordialmente exportadoras, grandes populações que mais exportavam. Os Estados Unidos permitiam que essas empresas criassem subsidiárias em paraíso fiscais para efeito de receber os pagamentos e aí isso gerava um desconto no imposto dessas empresas. A União Europeia dizia isso é subsídio. Os Estados Unidos diziam não, isso aqui é só para contrabalançar que os europeus quando estão investindo no exterior também não pagam o imposto. É só um reequilíbrio. É subsídio, não é dizer que os europeus foram à Unimic contra os Estados Unidos. Ganhar. ganharam a maior retaliação até hoje, ganharam o direito de 4 bilhões de dólares. Mudar isso era mudar a própria base tributária do campo. É um caso complicadíssimo, uma posição ferrinha do Congresso americano. Um valor de retaliação muito alto. O que os europeus fizeram? Então o senhor não vai cumprir, eu tenho 4 bilhões de redação. O deputado fulano da Flórida o que ele tem lá que ele exporta, o que fábrica que ele tem lá no distrito dele que exporta a perola? Hallie Davidson, 100% em cima do imposto de votação da Rádio dos Estados Unidos. O deputado Grassley de Iowa, o que ele tem lá o senador? O que ele tem lá que ele exporta a perola? 100% em cima. Foi cirúrgico. um ano depois do Congresso americano mudou a legislação. Então assim, são, claro, não dá para comparar, e aí eu volto ao seu ponto, você tem razão. É muito difícil comparar os Estados Unidos ao poder que a União Europeia, o poder comercial que a União Europeia tem. O Brasil não é União Europeia ainda. Então o Brasil não é União Europeia, mas nós não temos esse poder. um dos poucos casos em que houve direito de retaliação de um país pequeno contra um grande país foi o caso dos Bananas 2. Tem tanto problema de banana que tem uma série de bananas. Tem o caso Bananas 1, Bananas 2, Bananas 3, Bananas 4. E o Bananas 2 é uma reclamação do Equador contra o União Europeia. O problema central é que o União Europeia tem uma série de regimes beneficiando as ex-colônias da África e do Oceania dando tarifas mais reduzidas para esse país. Alguns desses produtos são os mesmos produtos que são os mesmos produtos que são os mesmos países mais latentes que ficam de vantagem e isso viola a cláusula da nação mais fortalecida. O Equador foi ao EMC e ganhou o direito de retaliar contra o União Europeia. Vocês imaginem o comissário que eu não dormia mas eu não tenho o União Europeia. E o Equador falou o seguinte olha eu não tenho como retaliar. até porque nossas importações da União Europeia e ele mostrou isso no OMC nossas retaliações da União Europeia são basicamente ou de comida que nós precisamos ou de máquinas. Eu retaliar e dar um tiro no próprio pé não tem como retaliar. A OMC autorizou o Equador a retaliar nos outros acordos. Só para esclarecer. A OMC tem o Tripec que são três acordos. É o GAT 94 que é o acordo de bens o GATS que é o acordo de serviços e é o GAT que tem o Trips que é o acordo de proprietário atual. Então na REC do OMC está assim você deve retaliar preferencialmente no mesmo setor. Se isso não for possível no mesmo acordo. Se isso não for possível em outros setores. O Equador foi autorizado a retaliar em propriedade do Equador. aí o Equador não, não, peraí não é bem assim vamos lá vamos conversar etc. Porque o Equador ameaçou suspender direitos autorais sobre livros filmes é livros filmes música e também algumas patentes do Equador e aí o Equador se mexeu e o Equador acabou não utilizando não utilizando até eles acabarem fazendo um acordo etc. E também a aplicação de proprietário atual é extremamente complicado. que na verdade você está afetando contratos privados. Então é algo que tem um efeito uma bomba atômica. Juridicamente uma bomba atômica até por um monte de discussões judiciais que você pode gerar a partir da lei. Mas esse foi um dos casos em que acabou um acordo em razão da retração autorizada da possibilidade que não aconteceu de retração autorizada. Então só para eu concordo com você no sentido de que a disparidade de poder comercial é muito grande mas na prática onde materialmente não tem cumprimento entre os Estados Unidos e a União Europeia porque os casos são grandes demais e na prática e aí tem um outro lado que é interessante que é o seguinte os Estados Unidos em geral eles cumprem as restrições e aí tem mais ou menos a regra é o seguinte quando depende de uma decisão administrativa salvaguarda regulamento uma decisão administrativa dos Estados Unidos você descumpre o problema é quando envolve o congresso americano o congresso americano é muitíssimas vezes mais poderoso do que os congressos dos países nacionais americanos eles de fato fazem política comercial e a resistência a ceder ou fazer concessões de razão para uma decisão internacional é muito alta então quando depende do congresso americano esta instituição de investimento tem maior dificuldade de cumprimento que é o problema do Brasil agora na realidade qual foi a decisão do MC o caso do algodão a decisão do MC é que os Estados Unidos devem modificar sua legislação agrícola para eliminar o subsídio ao algodão é essa a decisão na medida que os Estados Unidos não fizerem isso o Brasil está autorizado a retracar e a discussão hoje do governo é como fazer essa retracação sem que prejudique inclusive a própria cursiva brasileira eu sou a favor de lembra e tudo menos o sorvete Hacker Brax para a questão de sobrevivência pessoal de sobrevivência e tudo menos o sorvete Obrigado.